No tag de volta, gurizada, vamos pra mais um vídeo e hoje a gente vai trazer as informações do momento, tá? O Grêmio aí tá monitorando o mercado, vai atrás de alguns jogadores e eu vou falar aqui nesse vídeo o que que tá acontecendo e a gente vai ter muita informação pra debater também mais tarde ainda no Papo Copero que vai iniciar às 21 horas ao vivasso, tá? Mas antes de começar esse vídeo e eu trazer algumas das informações de momento, eu quero falar pra vocês da One XBet que é a casa de apostas, que cara, tem diversas licenças aí e patrocínios com clubes e ligas do mundo todo é confiável, é uma empresa mundial e inclusive tem cotações altíssimas pra vocês ganharem muito dinheiro por lá tá? Então vai lá no primeiro link no comentário fixado, aí vai ter o link, vai ter o cupom pra vocês utilizarem que é no tag FUT1X, coloca o cupom que tu tem ainda 100% de bônus no teu primeiro depósito não perde essa oportunidade, vai lá na One XBet que tu vai ganhar dinheiro e cara, mano, apostando no Grêmio vocês estão ligados que tá barbado, então vai lá ganhar dinheiro que vocês não vão se arrepender Curitada, vamos falar então de alguns dos assuntos do momento, tá? O Grêmio quer um atacante, isso não é segredo pra ninguém, a gente tá comentando aqui diretamente, né? E diariamente sobre o Michael, que é o desejo do Renato, o Renato falou em entrevista sobre isso ontem a esposa, né? A namorada do presidente Alberto Guerra falou numa entrevista lá pro portal do gremista também que o Michael ainda está nos planos do Grêmio, sim falou sobre que não teria nenhuma outra contratação no momento em andamento mas que o Michael ainda, sim, é o sonho ainda tem aquele problema com a FIFA, o transfer ban que não caiu do time do Al-Hilal porém o Grêmio monitora o mercado e o Renato teria pedido aí um outro nome, né? um outro jogador pra posição, o nome dele é Lelê o Lelê é artilheiro do campeonato carioca pelo Volta Redonda não só o Grêmio, mas também o Vasco está monitorando e essa é uma informação lá do amigo Diego Torbis, tá, gurizada? Então, o Lelê aí tem sete jogos, tem sete gols se eu não me engano, pode até ter sido mais, né? De repente, ontem eu acho que ele fez gol também de repente a GT deve estar com oito ou nove gols o cara está empilhando gols ele é um ponto esquerda, né? de natureza da sua posição porém é um jogador que também joga como centroavante que é uma posição também que é a carência do Grêmio é uma posição que a gente vai precisar ainda pra metade desse ano quando o Diego Souza for se aposentar outra informação, outra, na verdade, não é nem uma apenas uma informação mas também é um rumor que a gente viu, né, uma imagem vai estar aparecendo aí na tela pra vocês lá do Celso Rigo com o Paulo Calef eles conversando numa reunião tiraram uma foto e tudo mais e aí começou a surgir os boatos começou a ter os burburinhos de quem será que eles devem estar falando, né, conversando porque possivelmente eles já poderiam estar negociando aí valores pra poder trazer algum outro jogador o Michael, de repente mas o Michael ainda não é uma verdade não é uma realidade, né porque ainda a gente tem esse problema lá com o... a gente não, na verdade, né quem tem é o Michael o Michael ainda tem o problema lá com o Al-Hilal pra ser liberado porém, a gente também tem aí a grande possibilidade de Sérgio Rocher lembrando que o Grêmio pretende ter um novo goleiro já foi confirmado isso mas seria pra próxima janela, né quando o Grêmio estivesse aí se desfazendo de mais goleiros de mais jogadores e também um dos problemas que o Grêmio tinha era a questão do limite de estrangeiros que isso já não é mais um problema agora que foi aprovado para que os times brasileiros consigam aí ter sete jogadores relacionados em cada partida nas competições nacionais isso aí ajuda muito ao Grêmio e também a todos os times do Brasil mas principalmente ao Grêmio e o Grêmio também aí se desfez do Campas não vai precisar mais utilizar o jogador então abriu espaço para ter mais um estrangeiro e o Rocher pode ser sim aí esse jogador que o Grêmio estaria buscando lembrando que o Rocher não é um jogador caro e ele não tem proposta da Europa é um jogador da seleção uruguaia é um jogador promissor e que o Grêmio poderia contratar sim com a ajuda do Celso Rigo e a gente vai conversar sobre isso e muito mais hoje no Papo Copeiro eu acho que eu falei 20 e 30 não, eu não lembro se eu falei 20 e 30 no início desse vídeo mas é às 21 horas hoje 21 horas Papo Copeiro ao vivo hoje a gente não vai ter convidado hoje vai ser o Papo Off Copeiro a gente vai estar conversando então com vocês ao vivasso e trazendo as últimas informações e debatendo aí muito sobre o Grêmio e sobre o podcast Papo Copeiro vai lá mano vai lá, te inscreve a gente tá quase batendo aí os 5 mil inscritos é um projeto que a gente tá mano, peleando diariamente e a gente tá graças a Deus aí conseguindo almejar aí e conquistar diversos diversos números aí no canal e os 5 mil eu tenho certeza que a gente vai alcançar hoje beleza? tamo junto até o próximo vídeo e na verdade até a live às 21 horas espero vocês lá tamo junto abraço fui! Tchau! Tchau! Tchau!